Música Confira a previsão do tempo em todo o Brasil central, que tem chuva forte principalmente em Mato Grosso do Sul e tempo seco aqui no norte de Goiás. O tempo muda no Distrito Federal a partir desta sexta-feira com o avanço de algumas instabilidades que vão trazer umidade para as áreas mais secas e que precisam de chuva para o plantio da safra 22-23. No noroeste de Mato Grosso, o volume é mais elevado e pode chegar a 100 milímetros.